E ae gente, tudo bem? Meu nome é Fred, esse daqui é o Joga aí Fred, eu estou matando uma bicha que tem peitos siliconados enormes, é uma queen, uma drag queen, e agora começa, é assim a manha de matar a rainha, tá? Então você manda o treco ali em cima, eu miro o marromans aqui, e aí eu já vou me posicionando, tá ligado, pra acertar as paradas, o treco voa, eu já mando ver, já preparo, au, au, não adianta você ficar assim, tira, o bonde, cara, eu queria muito ter um ego assim, que me protegesse, entende, tipo um suco dão, vê, é um agulhinho, agora eu morri, agora eu morri, dessa vez eu morri, agora eu tô morto, Agora tomou, agora não, eu tô vivo, eu tô vivo, agora eu vou correr, vou correr, vou correr, vamos correr, vamos correr, sai da frente, isto, pronto, agora deve ter um bicho atrás de mim, isto, com medo de neve, você morre, próximo bicho, morre também, eu tomei tiro de porra no meu olho, e agora eu vou recarregar, porque alguma coisa tá acontecendo, então é legal, tem mais um bicho aqui pra eu matar? Não, né, não sei, então vamos ver, cadê, ela tá escondidinha, Escondendo os seios com, aqui ali é um sutiã, tá ligado? Sutiã, esconder os seios, pra não deixar os seios caírem, caírem caídos, que seria legal, uma pessoa que, uma mulher que tem, acabaram, acabou meus trecos, onde que eu recargo o treco? Cadê meu negócio? Ah, é aqui, né? Ah, então é um treco de explosivos, não é o mesmo do bicho, pá, agora caiu um bicho aqui, tenho certeza, bicho meu, cadê você é? Ah, ali, jogando porra nos negócios. Pô, pronto! Au, 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 ou, ou, jogando sutiã em mim, mulher? O que você tá achando? Tá achando que é assim? Se é só chegar e tirar o sutiã que a gente manda ver? Só se você for nesse triper de Las Vegas, entendeu? Opa, agora eu tomei, agora eu tomei. E o que que foi aquilo? Ah, desperdicei o treco, foi isso? Vou ter que jogar de novo? Vamos lá. Acertei? Caramba, ia ser muito foda essa... Será que eu consigo acertar daqui? Não. Ua! Morra! Morra! Cara, você tá muito longe, como é que eu vou fazer pra te acertar? Como que eu vou fazer pra te acertar? Não é possível que eu vou ter que ficar batendo lá toda hora. Acho que é. Morre! Pelo menos eu acertei uma nela. Acertei uma nela? Acho que sim. Então, ali um bichinho que vai jogar. Porra! Opa, cadê? Desorientação. Caramba, eu tô tomando porrada de todos os lados. Agora você morrerá pelos tiros da minha arma. Quem com ferro, fere. Com ferro, será ferido. Assim que eu conseguir acertar você. Tcham! Primeiro vamos correr pra recuperar o meu ego. Meu ego é importante pra mim. Au! Alguém me bateu. Eu acho que alguém me bateu aqui, velho. Foi você que me bateu, bichinho? Agora não tá mais não. Então a gente mira o negócio de mirar. Me manda ver. Atira, velho. Isto! É isso que eu queria. Ai, velho. Tá, cadê os explosivos? Tcham, 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 tcham. Explosivos. Um bicho morto. Tênis morto. Vai rolar uma... Aqui eu consigo. Isto, linda. Linda. Tem que ser no tempo certo, senão eu desperdiço o negócio também, né? Au! Não foi no tempo certo. Cadê você, bicho? Ah, eu desviei de você. Ah! Será que foi você que me... Ah, não. Foi ela. Foi ela que me bateu, velho. Que caralho! Ah, que desespero, cara. Tô ficando desesperado, 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 tô ficando desesperado. Ah! Yeah. Ah! Aham! Aham! Bom, digamos que já foi um terço da parada. Um terço da morte dela já está acontecendo. E eu não consigo acertar. Como é que acerta? Aqui é uma referência legal que vai e bate. Beleza. Voou. Voou pra lá. Ah! Caramba! Caramba! Vamos lá, bichinho. É nóis de novo. Vamos lá. É nóis. Ha! Errei. Porque eu tomei uma na testa. Eu tava indo certinho em você até eu tomar uma na testa. Não, eu vou arrancar o seu vibrador e te dar um soco na cara. É isso aí. Você acha que você vai matar, mas você não vai. A manha chegar bem pertinho e jogar, é isso? Essa é a manha, aparentemente. Aí vai. Aí eu espero coisar, é isso? Tufit. É isso aí. Agora vamos trocar. Trocou. Atira, velho. Eu tô sem munição. Que delícia, hein? Que maravilha. Estamos sem munição. Cadê o bicho? Tá. Pronto. Au. Agora aqui. Isso, recuperou já. Já temos. Agora tem que pegar explosivo. Vai. Corre. 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 Pega explosivo. Corre. 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 Pega explosivo. Pegou explosivo. Pegou explosivo. Toma a porrada. Toma a porrada. Essa porrada é toda planejada. Parte do planejamento do jogo. Pra você ganhar. Para os melhores caras que jogam esse jogo. Eles tomam essa porrada. Entendeu? Vai ali. Agora é o primeiro ano pra trás. Esse velho. Devagarzinho. E agora... Ah, não. Perdi o tempo. Desagradável, viu? Triste. Vai lá. Será que eu joguei no lugar certo? Ah, mesmo tendo tomado um tiro na testa, eu acertei. Para o que ele tá na hora do que você vai... Bom, pelo menos eu vejo que o negócio dela diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouquinho ali a vida dela. Acabou. Acabou o explosivo. Vamos lá bichinho, vamos conversar Pronto, tem 4 mísseis Explosivo, tem que ter o explosivo e tem que ter o míssel Então o que vai rolar Vai ser Uma explosão siliconada De O pessoal do BBB sabe Que me desculpe, mas aí Vai ter silicone voando Pra tudo quanto é lado Vamos lá o Rainha do BBB Você acha que você ganha de mim Só porque você é BBB Volta pra outra Aí, aí, atira Atira muito Continue atirando No objetivo Eu tava atirando Eu tava atirando Você tá me atirando Aí, pronto, atirou Acertou, acertou Acertou, acertou agora Agora acertou Será que se eu atirar mais baixo Fica mais fácil Ou com uma rodiga Tô tentando atirar no olho dela Sei lá Agora eu corro Porque ela vai mandar a parada Aí eu mato o bichinho Nessa hora, né? Então primeiro A gente pega aqui Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ah, não acertou não Só mandou outra aqui E aí, bichinho? Errei, você acertei Errei, acertei Muito bom, muito bom Agora é a hora da explosão siliconada Então, parece a nome de Funky Bom, se eu apertar você Quando eu estiver perto de você Não vai ser legal Tá Não consigo pegar de volta Floda-se Flórida É Flórida Você vai voar Acertou Isso Lindo Lindo Voa pra lá Não, não olha pra mim Ah Eu acertei alguma coisa dela Ou não Cadê? Bichinho Bichinho Ah, você chegou Na hora que eu esperava Pra perto E agora Isso Obrigado Caralho Bom, melhor do que esse bicho chato A rainha Ela é Ela não me machuca Eu achei que ia ser mais difícil Pra não ser sincero Aê E voou E bateu Ó, o olhinho dela não subiu Ah, caralho Lá vem Tchã 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 Mais um Mais um Ela tá esperando Vamos matar Vamos matar Matou 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 Vários Víceis Poxa, é muito levo pra tirar o dokenook Puta que pariu Bichinho A gente brinca com o seu negócio depois Agora eu vou morrer Correu Se ela me acertar agora eu acho que eu morro Correu 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 Vamos atirar o negócio Porque vai demorar Acabou o treco Acho que fechou o treco Agora é só matar Ah, agora ela vai me tirar neto na moral Bom, pelo menos é uma evolução Nessa fase do jogo tão complicada Gente, já são 10 minutos eu preciso dar um pause Antes que meu pecador derreta Certo? Então é isso aí Não esquece de se inscrever Deixa eu se ver daqui a pouco no próximo vídeo Assim que eu não morrer Eu vou pausar Vou pausar Falou, gente Beijo